O STF derruba a lei de Rondônia que liberava porte de arma para agentes penitenciários, mesmo fora do serviço. O pedido de invalidação foi feito em 2013. Vamos ver os detalhes da matéria. O Supremo Tribunal Federal invalidou uma lei de Rondônia que permitia que os agentes penitenciários pudessem ter o porte de arma, mesmo fora de serviço. Essa lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa aqui de Rondônia e foi feito um pedido de inconstitucionalidade em 2013, por, na época, o governador Confúcio Moura, hoje senador. O ex-governador argumentou que a lei fere regras, direitos, princípios e garantias previstas na Constituição. Ainda de acordo com a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI, a lei viola regras do Estatuto do Desarmamento, que estabelece regras bem rígidas e específicas sobre o porte de arma por agentes e guardas prisionais fora do ambiente de trabalho, como, por exemplo, a necessidade de comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica para o manuseio da arma de fogo. Em julgamento, a maioria dos ministros do STF acolheram o argumento da ação e votaram para derrubar a lei estadual.